Amor e peço vida, louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Amor e peço vida, louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Amor e peço vida, louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Amor e peço vida, louvor e paparueiro, de nossa terra ferida. Amor e peço vida, louvor e paparueiro, de nossa terra ferida.